Vamos falar a respeito sobre cistites bacterianas de repetição. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina e nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre as cistites de repetição em mulheres, mas antes de começar o nosso assunto, não se esqueça de inscrever-se no meu canal do YouTube Tóquio de Urologista. A definição de cistite de repetição é a seguinte, é dois episódios de infecções urinárias num período inferior a seis meses ou três episódios de infecção urinária num período inferior a um ano, doze meses. É uma queixa muito recorrente no nosso consultório e atrapalha sobremaneira a qualidade de vida das nossas pacientes. Quais são os fatores, o que está relacionado à ocorrência de cistites bacterianas de repetição? Os fatores podem estar relacionados ao paciente, bem como a bactéria em si. Relacionado ao próprio paciente, existem certas pessoas, certos indivíduos, que têm uma predisposição genética a ter infecções urinárias de repetição mais seguidamente, porque essa bactéria tem uma facilidade em se aderir ao epitélio do sistema urinário dessa pessoa. E também pessoas que estão realizando tratamentos com quimioterápicos, uso de corticoides e pacientes com diabetes, também têm uma facilidade maior em ter infecções do trato urinário inferior. Relacionadas à bactéria. Existem bactérias, existem cepas dessas bactérias que possuem uma virulência maior. Elas são mais agressivas e elas conseguem escapar das defesas do paciente. Elas têm uma capacidade de fixação maior na uretra, podendo chegar à bexiga mais facilmente. Logo, o tipo de bactéria também influencia a incidência das cistites de repetição. Falando agora do manejo, como que a gente consegue prevenir, como que a gente consegue fazer com que essa nossa paciente não tenha mais infecções urinárias de repetição? Nós vamos dividir esse assunto, esse manejo, em manejo comportamental, não antimicrobiano, que é da não utilização de antibióticos, é o uso de outras coisas em substituição a isso, e o uso de antimicrobianos em si. Falando da parte comportamental, o que a gente pode mudar nessa nossa paciente? Nós temos que orientar essa nossa paciente a aumentar a ingesta hídrica. O fluxo de urina unidirecional faz com que aquelas bactérias que estejam aderidas, através desse jato da força da urina que passa através da uretra, faça com que essas bactérias se desprendam. Logo, pacientes que ingerem um bom volume de líquidos podem ter uma diminuição dos episódios de cistites. Outra coisa bastante importante diz a respeito da higiene após as relações sexuais. Sabe-se que pacientes que tiveram mais que um parceiro nos últimos 12 meses, pacientes com infecções urinárias antes dos 15 anos de idade, e nas quais a mãe tinha infecções urinárias, também através do ato sexual estão mais predispostas a terem essas cistites. Logo, alguns advogam que a realização de duchas ou até mesmo uma higiene íntima após o ato sexual pode prevenir a recorrência dessas infecções. Outra coisa que recomendamos para essas nossas pacientes é a higiene do parceiro. Alguns recomendam que esse parceiro da nossa paciente realize uma higienização do prepúcio e do pênis na tentativa de diminuir a incidência dessas cistites. Outra coisa é tentar corrigir a presença de resíduo pós-miccional de urina. Fazer com que essa paciente urine duas vezes ou até mais, aumentar a frequência miccional para que a quantidade de urina que fique dentro da bexiga seja uma quantidade pequena. E nós podemos, através do exame físico, verificar certas condições que podem predispor com que essa paciente tenha uma quantidade aumentada de resíduo pós-miccional. tais como a bexiga caída, se essa paciente eventualmente teve um traumatismo de coluna e a bexiga não consegue mais contrair direito, ou até mesmo a presença de fístulas, que é uma comunicação anormal, por exemplo, entre o reto, que é onde passa as fezes e a bexiga, ou até mesmo uma comunicação anormal entre a bexiga e a vagina, são condições que predispõem a infecções urinárias de repetição e devem ser corrigidas. Falando agora da parte não antimicrobiana, quais são as coisas que a paciente pode fazer uso para prevenir essas infecções? Pode-se fazer o uso de cranberry, que é aquele suco ou aquele tablete que se encontra no mercado ou até mesmo na farmácia, é um adjuvante, é um auxiliar do tratamento dessas infecções, o uso de pomadas com estrogênio para serem aplicadas diretamente na vagina, a ingesta de lactobacillus, vitamina C para aumentar a imunidade e diminuir o pH da urina, e também podemos utilizar certas substâncias que aumentem a alcalinidade do meio vaginal, tais como alguns determinados tipos de cremes. Outras terapias empregadas são o uso de ácido hialurônico e o sulfato de condroitina intravesical, que podem se aplicar dentro da bexiga. Falando agora da terapia com antimicrobianos, o uso de antibióticos, pode ser realizado após as relações sexuais, antes das relações sexuais, ou de maneira contínua, num período de 3 a 6 meses. Vale, e também existe uma estratégia, que pacientes muito esclarecidas, que após a identificação do início dos sintomas das infecções urinárias, o médico pode deixar algum tipo de antibiótico para que essa paciente faça uso por um período curto, de 2 a 3 dias, fazendo com que ela dispense a necessidade de uma consulta médica e que gaste o seu tempo com isso. Logo, infecções urinárias de repetição devem ser discutidas com seu médico e a melhor alternativa para o tratamento de cada episódio deve ser avaliada com você e com o médico que realiza o seu tratamento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.